Nenhum obstáculo e nem ninguém pode deter alguém determinado a transformar sua própria vida. Tudo o que essa pessoa necessita é ser extremamente disciplinada e de apenas uma oportunidade que pode se manifestar de diferentes maneiras, seja por um emprego passageiro, uma oportunidade de descobrir novas ferramentas de marketing e vendas escaláveis ou até mesmo abrindo seu próprio negócio e empreendendo. Esta ação através da oportunidade é o veículo para alcançar seus sonhos e transcender as adversidades do sistema, normalmente impostas pela sociedade. O mundo muitas vezes não só aparece, mas como será hostil e pelo caminho encontraremos diversas pessoas jogando contra você. Políticos tentam nos convencer de que somos inúteis e miseráveis e que vamos morrer na miséria por causa do sistema. Há também os falsos amigos que torcem secretamente pelo nosso fracasso enquanto nos elogiam e nos motivam pela frente. Ao subirmos um nível, desde que seja pequeno, você começa a enxergar novos horizontes ou oportunidades. Ao subirmos mais níveis com os erros e acertos ao passar do tempo, percebemos que não há limites para o nosso crescimento. O único limite existente somos nós mesmos. Quando aceitamos o mundo como ele nos foi apresentado e nos conformamos com isso. Mas é importante lembrar que em uma sociedade competitiva e autodestrutiva, é impossível manter-se, crescer ou evoluir sem atrair inimigos. É preciso se preparar para críticas, para o ódio, pois o sucesso incomoda. Em qualquer ambiente, sempre haverá alguém contra você. Quando as coisas começarem a dar certo para você, começarão a tentar desmerecer seu esforço e mérito, inventando histórias para explicar o seu sucesso. Crescer em qualquer lugar do mundo significa ser odiado por aqueles que são acomodados ou que estejam parados à espera de que alguém faça alguma coisa por eles. Aqueles que não têm a coragem de seguir seus próprios sonhos podem se ressentir ao ver outros alcançarem o sucesso que eles desejam. Por isso, é importante não se abalar com a inveja alheia, mas sim utilizá-la como combustível para continuar avançando. A inveja é um elogio disfarçado, uma confirmação de que estamos fazendo a diferença. Lembre-se, os inimigos são parte do processo e do crescimento e são os maiores sinônimos de que as coisas estão dando certo. Apenas acredite. E chegamos ao final de mais um vídeo. E se você gostou, se inscreva no canal e deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas. Assim você ajuda o canal a crescer e nos incentiva a trazer novos conteúdos. Até o próximo vídeo!